Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe e com mais um vídeo de X-Plane 11, vídeo número 136. Eu estou aqui com o Cessna 172k Flyfer qual para fazer um voo saindo que o Rio de Saneiro galeão com testes na Cabo Frio aqui no leste com o Rio de Saneiro. Eu vou ficar aeronave galera, começando bem. Posso ver se a Cessna com combustível? Sim. A Cessna vai ter que colocar aqui na pista Crescresca. Manteiga 7.000 pés. Bom galera, pranto se for feito, então bora lá. Amém. 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 Estamos sedancos galera Sedancos está para o frio Sedancos está para o frio galera Olha aí a lua ali em cima Olha aí 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 Fui.